Música Boa noite Nós sabíamos da dificuldade e da importância que era o jogo Dentro dessa maratona que nós estamos Eram algumas rodadas que nós tínhamos em atraso E sabíamos da importância de vencer em casa esse confronto direto Para que nós pudéssemos nos aproximarmos da decisão do campeonato Eu acredito que o Potiguar vem uma equipe muito bem organizada Treinada mesmo com a troca de comando que houve O professor Júnior vem fazendo um grande trabalho Os atletas também qualificados com uma proposta de jogo Que era marcar em uma intermediária e sair e aproveitar os contra-ataques Nós sabíamos da responsabilidade com isso Ainda mais os nossos atletas estando extenuados Sabemos das dificuldades disso Então graças ao bom Deus conseguimos Acho que no primeiro tempo ter um equilíbrio, ter o controle Chegamos principalmente para o lado direito ali Faltou cruzamentos melhor, uma penúltima e última bola melhor Mas conseguimos sair na frente No segundo tempo os atletas nossos com problemas no intervalo Tivemos que fazer algumas trocas, algumas modificações Pelo cansaço, por dores musculares Então não tínhamos o que fazer Era tentar jogar realmente em transição E quando tivéssemos uma outra oportunidade Tentarmos matarmos o jogo e tentarmos não sofrer Para que não pudéssemos sofrer gols E dar esse passo de fundamental importância Que é para conseguir já o calendário para o próximo ano E também a importância da vitória De nos aproximar Que acho que se salve, não me engano Faltam dois pontos Para que a gente possa trazer também uma decisão Para dentro de casa Então o jogo de domingo Passa a ser de uma valia muito grande Para que a gente possa tentarmos Conseguir esse objetivo também Não acredito que assim Todos vêm sendo importantes O Felipe Garcia, que é o nosso artilheiro Estava ali Eu desloquei ele para que pudesse Ter a situação do Alain Para ajudar também nisso Acredito que quem for solicitado Quem estiver pronto Sempre vai estar bom Todo mundo trabalha igual Todo mundo treina igual Nós ficamos sempre felizes Quando os atletas correspondem As expectativas E eu também fico feliz que o Alain Vem nesse crescimento Embora acredito Que tanto o jogo do América Que aqui ele foi preciso e decisivo Isso é muito importante Mas o trabalho que o Felipe Garcia fez Para que ele pudesse estar ali De novo É um trabalho Extenuante É um trabalho Muito difícil De beirada Onde essas Peças colaboram Então eu acredito Que o todo É fundamental Para que o centroavante Com o analista E com a qualidade do Alain Possa estar nos ajudando E a gente fica muito feliz Com isso Marquinhos Você já contou Que todos os jogadores São importantes Mas eu queria que você Felizasse um pouquinho O trabalho do zagueiro Capitão Richard Você já tratou hoje Sem trocas Com a camisa Do ABC É um jogo muito expressivo Eu queria que você falasse Da importância dele Dentro do elenco Principalmente ali Como capitão Apoiando a equipe Fala um pouquinho Do trabalho dele Richard Dispensa comentários É merecedor É um dos Dos atletas Nessa nossa passagem Na vida Que eu vou levar Sempre comigo No coração Porque é um profissional Ímpar Um ser humano ímpar Um atleta Diferenciado Em todos os aspectos Então para nós Podermos participar Junto dele Dessa marca Tão expressiva Dentro de um clube Né É muito Gratificante Gratificante Prazeroso E orgulhoso Para nós Podermos ver ele Fazer isso Então eu só tenho Que parabenizá-lo Desejar sucesso A ele cada vez mais Que ele siga Sendo esse ser humano E profissional Incrível que ele é Para que ele Siga atingindo As marcas Que não tenha limites E ele possa Cada vez mais Crescer E alcançar voos Maiores na vida dele Porque é Merecedor Eu sou do jogo Domingo contra Santa Deus A gente sabe Aparecer Nesse lugar Já se encontra Numa boa posição Para conseguir a classificação É claro Ainda a briga Pela primeira Volcação geral Para ter direito De cima de casa Esse jogo Contra o Santa Cruz Também é importante Porque você tem Logo após Uma decisão Muito difícil Contra o Grêmio Que vai Na parte trata Na parte física Vai demandar Você já tem Um plano feito Para esse jogo Você pretende Poupar um jogador Para esse jogo Contra os jogadores Não sabemos Nós estamos No dia a dia Então teve jogos Passados Que de última hora Eu tive que tirar Afonso Tive que tirar Não sei quem Por eles não Estarem Estarem estenuados Então amanhã Numa reapresentação Que nós vamos ver Como cada um está Sexta-feira também E sábado E aí que a gente vai ter Um panorama melhor Ver o nosso Departamento médico A nossa parte física Fisiológica O que nos diz E os próprios Feedback dos atletas Desses que estão Nessa maratona Gigantesca Então esperamos Contar com quem Estiver 100% Porque é uma outra Decisão para nós Como você falou Para que nós possamos Trazer A decisão Para dentro Dos nossos domínios Junto A nossa torcida Marquê A que ponto Essas indefinições Atrapalham O andamento Do seu trabalho Principalmente Além da Copa do Brasil Já saiu o calendário Agora Você vê o campeão O campeonato brasileiro Que está batendo Aí na ponta Tem as decisões Também do estadual Então é muito jogo Um perto do outro Da que ponto Isso pode atrapalhar Atrapalha muito Muito boa A sua colocação Porque nós não conseguimos Como um amigo Perguntou Nós não conseguimos Planificar Com antecedência Então nós dependemos De avaliações Diárias Desses atletas Para entendermos Como eles estão Como eles vão poder Estar ou não estar Para que a gente Possa contar Então daqui a pouco Você tem que ir em cima Um penúltimo dia Ou no dia Fazer uma avaliação Ali de imediato Para saber se conta Se não conta Então assim Isso você não consegue Precisar e se programar Com antecedência Então por esse lado É muito ruim E difícil Para que daí Você possa armar Qualquer estratégia Professor Sobre a importância Do Frasqueirão O ABC está mais de um ano Em 30 Em 32 jogos agora Depois dessa vitória E com o senhor 26 partidas Que não perdem de casa Eu preciso falar um pouco Sobre a importância Do Frasqueirão Qual é a diferença Que a casa da ABC Vem fazer Para conseguir Esses grandes resultados Essa boa campanha Para você fazer Todas as competições Acredito que a nossa torcida Ela é fantástica Nos ajuda muito Faz uma diferença Você conhecer o campo Conhecer a sua casa Nós temos aqui Parabenizar todos os meninos Que cuidam do campo Viam o Rabugento Esses meninos Têm tanta Uma dedicação Para o campo Com a gente Eles deixam No estado Nos perguntam Como queremos Como gostamos Como os atletas Se sentem bem Então é um trabalho Em conjunto Em equipe E é uma magia Que tem isso aqui Que nem eu consigo Te explicar Mas torcida E nós aí Acho que Deu uma liga Tão grande É só agradecer A Deus Por essa Magia E esse período Que é muito difícil De ser conseguido No futebol brasileiro